Para a gente deixar bem claro para todo mundo que está nos assistindo, você que é aposentado, que tem uma mãe aposentada, um pai aposentado, o avô, a avó, o tio, a tia, esse assunto é de extrema relevância para todas essas pessoas que eu citei aqui, porque é a partir desse relatório, esse relatório é a semente, é o nascedouro da possibilidade real de que a gente tenha instituído no nosso país um 14º salário para os aposentados. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS, se você não é inscrito aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim. Notícia envolvendo o pagamento do 14º salário para beneficiários do INSS Como é de conhecimento de muitos do INSS, aquele ao Instituto Nacional do Seguro Social deu início ao pagamento da última parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas em junho deste ano. Com isso, porém, logo em seguida ao encerramento do calendário de pagamento, surgiram alguns buburrinhos de que o INSS finalmente ia efetuar o pagamento do 14º salário, que inclusive ainda estava na esperança da maioria. Porém, o 14º salário ainda aguarda a votação. Durante a pandemia, de fato, houve um projeto de lei que é um PL que instituía esse pagamento mediante a aprovação. No entanto, essa era apenas uma medida emergencial proposta por conta da crise no período. Segundo o Portal Globo, naquela época houve diversos obstáculos ao longo da tramitação da proposta, bem como a ausência de apoio político. E com isso, o 14º salário aguarda a aprovação ainda deste ano. O projeto do 14º salário, caso seja aprovado, será pago de R$ 1.320,00 neste ano a R$ 2.640,00 para os aposentados na primeira parcela. Na segunda parcela, será um novo valor já atualizado. Será pago por dois anos seguidos, que vai ser pago para mais de R$ 31,00,00 de aposentados e pensionistas quando for liberado. Então, o benefício muito aguardado mesmo pela maioria dos aposentados e pensionistas que tanto sofreram na época da pandemia. Teve vários benefícios em prol dos brasileiros, em prol da população. Só que os aposentados e os pensionistas não receberam nada de ajuda do governo. Ficaram de fora do auxílio emergencial, ficaram de fora de vários benefícios. E agora, para compensar essa falta de dinheiro, o deputado lançou esse projeto que pode ser aprovado e liberado a qualquer momento. Como houve a antecipação do 13º, aumenta a chance do 14º finalmente sair do papel e ser pago em breve para você aposentado pensionista do INSS.